As agremiações de Santa Catarina, de diversas modalidades, estão arrecadando toneladas de doações para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e, também, colocando os estádios à disposição dos clubes gaúchos. Doações e iniciativa da Torcida Barra Independente do Jaraguá Futsal foram arrecadados 45 toneladas de doações entre alimentos, colchões, roupas, água, itens de higiene e limpeza. Para ajudar a carregar todos os itens, jogadores e comunidade carregaram quatro caminhões lotados para as cidades de Alvorada, Igrejinha e Três Coroas, fortemente atingidas pelas chulas. Carregamento de três caminhões iniciou nesta terça-feira, cada um direcionado a uma das cidades afetadas, Lajeado, Santa Cruz e Taquari. A saída dos veículos está programada para a quarta. As doações no Heriberto Usse podem ser feitas no Portão 3 até a próxima sexta-feira, das 8h às 18h de Brasília. O Figueirense arrecadou cerca de 3,5 toneladas de doações com alimentos, água mineral, produtos de limpeza e roupas. O material foi entregue à Fundação Sumar, de Florianópolis, que fará o transporte até entidades do Rio Grande do Sul. As doações no estádio Orlando Scarpelli seguem pelo Portão 3, das 9h às 18h de Brasília. O Havaile iniciou a campanha de arrecadação de doações nesta segunda-feira, na recepção do estádio da Ressacada, entre 9h e 18h de Brasília, e no espaço Leão da Ilha Beira-Mar, das 8h às 19h e até 16h no sábado. Estádios, o Figueirense entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol CBF e colocou o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, à disposição dos clubes gaúchos realizarem seus jogos nos respectivos campeonatos brasileiros. Já o presidente do Joinville, D'Artagnan Oliveira, entrou em contato com os presidentes de Grêmio Internacional e deixou a Arena Joinville à disposição da dupla Grenal. Veja também.